Oi, salve rapaziada, eu sou o seu calvo favorito de Hornets Kings e já sabe, hoje é de Edge React, sim, React sabe de quem? Doe Kong, ou mais pedido aqui no canal, aplausos pra mim. Agora pega seu cabo de água, sente-se, nossa cadeira acende com o Kong, então vem de React comigo. Já sabe, melhor React é aqui com o calvo, então let's bora. O Kong é um dos mais pedidos, né, o pessoal me implorava, vou trazer, é difícil achar uma gameplay boa dele, né? Não achei muita gente jogando com ele. A gameplay conseguiu achar a melhorzinha desse top 50 aqui, beleza? Então já papel e caneta na mão e já anota essa gameplay linda que você vai ver aí hoje, beleza rapaziada? A gente fala que eu falo muito nos vídeos, eu vou ficar mais quieto agora e deixar vocês apreciarem essa gameplay foda. Esse vídeo eu vou deixar com a voz dos personagens. Se não der direitos autorais, eu começo a trazer com áudio dos heróis lá em chinês, pra vocês verem como é que é, beleza? Eu sou do fone de um lado aqui, porque fica mais fácil ouvir a minha voz, né? Dois fones, abafam um pouco, não sei se vocês estão falando alto, baixo, enfim. Eu sou muito fã de fone de ouvido. Já fez ali o red e o blue, dá aquela gancada ali, pegou aquela carona com o Sunse. Só vai. O Sunse que sabe jogar na partida, faz de estrago, né? Enfia na bunda. A última. Vai adiar a selva do time adversário. Hehehe. Ha! Danadinho esse macaquinho, hein? Hehehe. Hehehe. Um jogo inteiro dos caras ali, né? O jungler deles é o... Um jogo de vermelho. Tchau, rapaz. A selva aqui é desse lado, né? O mapa saindo e começa. O ao contrário, né? Ele começa pra baixo, né? E tá fazendo a selva dele normal ali. Falei errado. Você foi morto! Não dá tão potente igual a China, no caso, né? É só pegar um gráfico igual a desse, tem que ser 15 GB, filho. O celular tanca, se tancar... Agora a qualidade de consumo de bateria e memória RAM que vai junto, né? Essa skin, se eu não me engano, é as skins que estão vindo agora, né? Isso vai vir por gacha, né? Partida equilibrada, né? Ninguém ataca ninguém. Não dá pra ver. Um alívio foi destruído pela primeira vez que a gente tem um inimigo. É aquela vaga que pega por gacha. Bem provavelmente ela deve ser... Hard pra jogar com ela. Deve ser boa, né? Roubada, né? Vamos dizer assim. Renunciou ali. Ficou dois abates ali. O que você está fazendo com essas coisas? Me diz como essa energia real você vai fazer o jogo da madeira, e eu ainda estou dentro. Eu tenho aqui um filme sem ela, e eu vou fazer o que eu acho melhor. Eu vou estar aqui com essa ideia. Eu e você ainda não tenho. É mais uma TV que eu vi. É bem, muito bem. É muito obrigado, mas é muito bom. Eu vi por casa. É muito legal. Olha o que eu quero. Eu sei que eu queria jogar de jungle, mas eu acho mais difícil. Admiro e bato palma pra quem sabe, viu? É uma das voltas mais fáceis pra subir de elo. Tenho aprendido com o tempo, gente, que... O bagulho é ser maleável, tá ligado? Ah, errou, errou. Ficamos meio tiltaldinha, a gente fica meio tiltado ali. Na hora, mas aí tudo a gente releva. Espero que vocês estejam gostando desses reacts, né? Tudo que a gente faz é pra vocês aí toda terça, quinta e... E sábado às 5 horas da tarde. Se eu torcer um pouco mais tarde, fora desse horário, é que bem provavelmente eu não achei gameplay boa, ou às vezes o sistema de visualizar partidas aqui na China tá bugado, né? Tipo, ele renova todo dia, né? Por ele se renovar todo dia, tem dias que você não consegue achar uma gameplay da hora, entendeu? É por isso que eu acabo não trazendo no horário fixo. Dá uma vez, às vezes, eu já gravo antes, né? Como eu trabalho em shopping, meu tempo é muito limitado, né? Academia, live, enfim, médico. Mas eu quero que se você chegou até agora nesse momento do vídeo, você pode virar membro do canal por apenas R$2,99. Você vai ter esse sticker meu exclusivo, nome e você vai ficar verde, tem emblema na live e participa do sorteio, ó, é o sorteio mensal quando a gente bate as metas, skin épico, lendária e o grupo do WhatsApp exclusivo aí para membros, beleza, rapaziada? E live todo dia, meia-noite aqui no canal que você não pode perder nunca. Já vai deixando o seu likezão no vídeo aí, vai compartilhando com aquele seu amigo que não sabe jogar de Hong Kong, né? E usa essa build que tá passando na tela pra vocês aí, ó. E depois você me diz se ela deu resultado ou não, deixa o feedback aqui no vídeo. É muito bom e importante vocês darem o feedback, tá, gente? Pra ver se a build fez efeito ou não, se ajuda ou não, beleza? E aí 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 O Kong tá 3, 1, 2, Maguinha nova tem cara de ser chata, hein, mano. Essa maguinha aí que é por gacha. E aí 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 É, rapaziada. Vai aprendendo, vai Olha como o cara se rotaciona. Esse tipo de vídeo, se não, vai vir em qualquer canal, mano. Aqui é exclusivo pra vocês aqui, ó. Já vai aprendendo como ele se rotaciona, como ele vai upando as skills ali embaixo. Dá pra você ver a sequência. A sequência de itens que ele tá fazendo, dá pra você ver também. Anota, véi. Pega um caderno, ó. Habilidade 1, 2, a ult. Aqui é 3. Olha, ele é o primeiro é. Só tá fazendo todo item primeiro. Olha o jeito que ele rotaciona. Começa no blue, vai no red. Entendeu? Então vai anotando e aprendendo. No começo, pra você que não mande, é muito importante você anotar, né. Pega um, dois heróis, três, no máximo três heróis aí, pra você aprender a jogar. E ela anota, véi. Pega um jogo com o herói, uma seta de jogar com o herói, pede pra caramba pra você ficar bom. Aí você vai aprendendo com seus erros. Ó, eu não posso falar em cima de tanque ali. Não, cara, ele vai lá e me estuna. Ó, eu não posso fazer isso. Aí você vai anotando os pontos positivos e negativos que vai ver no vídeo, aqui no canal, entendeu? Agora ele fez uma jogada disputada, hein. Mas levou um, indo com ele. O seu turco foi destruído. Um aluno foi destruído. Espera aí, deixa eu voltar, deixa eu ver o que eu acabei. Estou sendo emocionado. O seu turco foi destruído. Já tem demais, demais. Cara, eu achei esse isquizinho, mas é essa isquinha, mais ou menos, do rei macaco, hein. Esse isquizinho aí, do Kong. Tem que ter coragem, hein, por gás, isso aí. Coragem, mano, papagaio. Pegou de lobo ali, ó. Um aluno foi destruído. Nossa, ele fez o Byron de sacola plástica, né. Vai dar misericórdia. E o inimigo também tá sambando na cara dos outros ali, né. Tá vivendo. Um aluno foi destruído. Me lembra ali, a Arena Fiveiro, essa mulher falando. Me lembrou, hein, morreu. Mas ali ele morreu, vocês viram? Ele morreu pra levar um objetivo, né. Não é igual que no Brasil, que o povo pensa que tudo é festa, né. Sai pulando igual uma perereca doida. Vem, essa maga... Essa maga aqui, ó. Essa mulher vai dar trabalho não chegar no servidor nosso, hein. Tô vendo que as skills dela, é... Dá bastante dano em ar, hein. Tô sentindo force vibrations. Isso aí, rapaziada. Chegou até essa parte do vídeo. Se eu quero dar uma informação pra você, live todo dia, meia-noite, aqui no canal. É sagrado e você não pode perder. Se perder, vai ficar de fora, vai ficar calvo igual eu. Então já sabe, já acerta o dedão no like aí. Ativa o sininho usando as notificações. E compartilha o vídeo com aquele seu amigo Nilba que não sabe jogar de jungler, né. E anota tudo que você tá vendo aí, beleza. Lembrando também que build é simples e situacional. Senão acabou que tem a indiferença. Lembrando, eu não sou especialista de nada aqui, rapaziada. Sou apenas o... O calvo que faz o react para vocês aqui. Eu falo aqui do que eu sei. Né, não vou sair falando pra vocês fazerem cortar cura no... na selva. Sendo que eu não sei jogar na selva, né. Estou aqui fazendo um react mostrando pra vocês caras que são bravos. Se eu souber jogar, eu mesmo faria o vídeo, né. Então, aqui eu tô aqui no react. Por isso que eu preciso do fortalecimento de vocês. Pode ver, fizeram o dragão overlord no outro lado. E aqui fizeram o dragão tirano. Eu quero dizer com isso, tem muitas vezes na partida que você e o seu time quer forçar uma TF ali no dragão overlord sendo que você pode fazer o tirano que tá livre. Vem o jungler rotacionar, o time rotacionar pra ajudar a fazer o tirano, não. E aí, todo mundo ficar no mesmo lugar e tretando. Ó, 8 barra 4 o mamaco ali tá forte, hein. Eles vão forçar agora? Não acho que dá pra forçar, hein. Isso é muito efeito, né, mano. O celular tem que trancar pra caramba, né. Ó, o stun. Tô mesmo solto da Lady Zen ali. Netrezinho Luban ali, boladão, também morrendo. E o time dele morreu dois ali, vai recuar. Vai fazer o raid dos caras agora suar e não barrar quatro. Uau. Vai forçar de novo, levar o cristal. Cotou. Mataram ele. Calma aí, gente. Calma aí que eu quase fiz bosta aqui. Calma aí, eu tava no... Calma aí, gente. Eu acabei adiantando demais aqui. E vai, calma aí que... E vai, calma aí que... E vai, calma aí que... E vai, pronto. Acontece nas melhores famílias. Eu adiantei demais. Voltei aqui. Vamos lá. Aqui não vai tudo ao vivo, rapaziada. Isso acontece, adiantei demais ali. Seu time destruiu o torre do jogo. O aluno foi destruído. Um jogador de jimbo é um milhão de 10.8 mil mil. O que é o inimigo? Joga demais. Imagina eu jogando desse jeito. Eu ia mandar todo mundo ir a merda. Me respeitem. Eu jogava desse jeito. Eu estaria, pelo menos, épico já. Correu de novo, hein? Double kill. Triple kill. Legenda, seu time destruiu o torre do jogo. Seu time destruiu o torre do jogo. Vai dar tempo dele fazer. Temo dele chegando ali agora. Cerou, tem o Dragão Tempestade ali agora. Ele fez o head ali. Ele fez o head ali. Ele fez o head. Ele fez o head. Olha os caras dando GG na base. Não vai dar tempo, viado. Não vai dar tempo. Olha lá, olha lá. Não vai dar tempo. Eita, pô. GG. Você, moscaro. Olha a essa sanqueada aqui no Brasil. É isso aí, rapaziada. Gostou dessa linda gameplay? Aí o react do Kong jogando. O top 50 aí do seu doer chinês. Já deixa o seu like e compartilha com o seu amigo que precisa ver esse conteúdo para aprender. Usa a build que tá na tela pra dar pra vocês aí. Deixa o feedback que depois deu certo ou não, beleza? E deixa qual o próximo enorme que você quer estar vendo aqui no vídeo. Beleza, rapaziada? Eu vou ficando por aqui, já sabe. Livezinha todo dia, meia-noite aqui no canal pra vocês. Tchau, tchau.